Uma das maiores manifestações católicas da Baixada chega a mais uma noite de programação com a tradicional procissão que percorre as ruas da cidade de São Bento às vésperas do dia da Imaculada Conceição. Todos os anos, crianças vestidas de vermelho e branco levam o encanto do festejo aos fiéis e admiradores da tradição. Nossa, eu me sinto honrado. Primeiro ano que eu venho. Eu conheci o Pai Nonato pessoalmente, que a gente já conversava só pelo telefone e fiquei maravilhado a olhar essa festa, a organização do festejo. Muito lindo, muito bem organizado, muito bem mesmo organizado. E a fatura importante das festas do divino, o divino sempre nos dá essa oportunidade de dar a fatura para que dê para as outras pessoas, distribuir para quem tem fome. Então, muito lindo, muito lindo mesmo a festa. Todos os anos, o festejo recebe a presença de importantes nomes da sociedade que reconhecem a organização do evento e a importância de manter viva uma tradição que vem atravessando gerações e trazendo uma expressão de resistência das tradições matriz africana. Já é o segundo ano que eu participo do festejo, uma festa que já é tradicional aqui em São Bento, uma festa belíssima organizada para o Pai Nonato. E esse ano eu tive a honra de ser convidado para ser padrinho dessa festa, o que nos dá muito orgulho, considerando a grandiosidade dessa festa, considerando a beleza que é essa festa e o apelo popular para mobilizar tantas pessoas aqui na cidade de São Bento. Hoje a procissão com o cortejo do imperador e da imperatriz, seguindo a tradição do divino Espírito Santo, é cansativo? É, não vai deixar que é cansativo fazer toda aquela caminhada, mas Deus vai nos dando forças para chegar e chegar aqui bem, apesar da caminhada chegar aqui alegre, porque como parte do ritual é sempre muito gratificante fazer parte disso. Toda a festa do divino gira em torno de um grupo de crianças, chamado Império e Reinado. Essas crianças são vestidas com trajes de nobres e tratadas como tais durante os dias da festa, com todas as regalias, além do imperador e imperatriz, que repassam seus cargos aos mordomos, que os ocuparão no ano seguinte, recomeçando o ciclo. Realmente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, é o primeiro ano que eu participo, foi um convite meio inusitado e inesperado. Só que eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, e dizer que a festa está muito organizada, e é uma honra poder estar aqui pela primeira vez. Entre os elementos mais importantes da festa estão as caixeiras, senhoras devotas que cantam e tocam caixa, acompanhando todas as etapas da cerimônia. É com elas que todos os detalhes do ritual e do repertório musical da festa é apresentado aos fiéis. E com tanto sucesso, o médium e pai nonato curador não segurou as lágrimas durante a fala ao público, que em grande presença mostrou a força do evento em sua nona realização. A festa cada ano ela vai aumentando, porque eu tenho um trabalho bom de organizar o festejo, porque se você não organizar a festa, não vai. Então o festejo do Divino Espírito Santo é muito trabalhado, tem muitas coisas, muitas roupas muito preparadas, é uma das coisas que a gente tem de cuidar. Fico mais contente de fazer aquele bem, abrir meu coração para as pessoas. Ao final do evento, nomes foram reverenciados pelo apoio ao festejo e uma deliciosa refeição também foi servida a todos.